Há 20 anos o senhor Osiel Júnior de Carvalho, um dos fundadores do bairro Silvanópolis, espera pelo título da sua propriedade. Segundo ele, as famílias que vivem no local enfrentam sérios problemas. A infraestrutura é precária, falta praticamente tudo no bairro. Tem 20 anos que eu moro aqui. Na época foi o intermático que doou isso aqui para nós. Foi o fundador Dante de Oliveira que doou isso aqui para nós. E tem 20 anos para cá, não tem água, não tem luz. A água tem que pegar água nos baldes, a casa de um, a casa de outro, ou comprar água de caminhão-pipa. Uma reunião com moradores definiu um plano de ação envolvendo a Assembleia Legislativa, o Intermate e a Câmara de Cuiabá. O objetivo é mudar a realidade das mais de 400 famílias que hoje vivem no local. Temos a lei 6.123 de nossa autoria que aprovamos há uns três meses atrás, que hoje permite que ocupações consolidadas acima de um ano, os moradores tenham o direito de ter água e luz. A partir de amanhã nós vamos começar a fazer os estudos necessários para regularizar e assentar essas famílias decentemente. A Assembleia Legislativa, através do seu presidente Eduardo Botelho, trabalha com a proposta de regularizar 90 mil propriedades em Mato Grosso até o próximo ano. A meta foi anunciada pelo deputado Eduardo Botelho ao relembrar as dificuldades que passou e o compromisso com o movimento comunitário. Eu passei por isso, né, porque até quando eu entrei na faculdade a minha casa não tinha energia. Então eu sei o que é isso, o que eles estão passando. Não tinha água encanada, não tinha energia. Então por tudo que eles estão passando eu passei. Então eu sinto hoje a obrigação de defender essas pessoas. A rua que eles andam aqui totalmente sem condições. Então o poder público tem que fazer alguma coisa. E nós trouxemos aqui o presidente do Intermat, nós estamos trabalhando e vai ser resolvido. Vamos dar regularização para eles, vamos colocar energia, vamos colocar água. E a prefeitura vai fazer o trabalho dela, que é abrir as estradas, que é abrir as ruas para eles.